Pessoal, aqui nós puxamos um metro e três na parte de cima da porta. Da parte de cima, um metro e três. Na tupia, nós trocamos essa ponta aqui e colocamos na espessura da pecinha. Tá vendo? Veja aqui que ela tá na mesma espessura. Olha aí, certinho a espessura da fechadura, dessa grossura aqui. Ajustamos também a distância aqui da faca, gente, com a linha. Não sei se vai dar pra ver aí no vídeo. Mas a faca ali, ó, ela foi ajustada rente com essa linha aqui, ó. Tá ajustadinha, gente, rente com essa linha. Tá vendo? E agora nós vamos indo aos pouquinhos, afundando. E agora nós vamos indo aos pouquinhos. 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 Veja aqui, pessoal. que ficou certinho na linha então o lado de cá já está feito o lado de lá ainda não deu a linha agora eu viro a tupia para o lado de cá agora eu vou virar ela para o lado de cá e vou fazer o outro lado vamos fazer então o lado de cá agora o lado de cá agora nós passamos pelo lado de lá novamente vamos fazer o acabamento aqui na parte que fica redonda aqui ó nós só fazemos o cortezinho aqui tiramos essa partezinha beleza e aqui nós vamos fazer a mesma coisa está tirando a partezinha que ficou o biquinho redondo aqui aí com isso a gente vamos deixar quadradinho ficou perfeito olha aí agora nós vamos estar marcando aqui vou colocar fechadura aqui e vamos marcar aqui ó é onde vai ser feito a cavidade sempre deixe um pouquinho maior lembrando que essa cavidade aqui ela tem que estar tem que ser bem no meio vamos fazer bem no meio então ela vai aqui a nossa linha do meio com a broca 5 oitavo chata nós vamos fazer a furação chata 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 Fiz a marcação. Chegamos até na marcação. Como fazer essa marcação? Vou mostrar para vocês. Você vai pegar a fechadura da ponta da broca chata. Você vai colocar aqui e vai fazer a marcação. Deixei um pouquinho maior para que tenha um espaço de folga. E também porque ela vai entrar na cavidade. Agora nós vamos fazendo um buraco ao lado do outro. Fiz todos os buracos. Olha aqui o jeito que ficou. Agora nós vamos estar cortando o meio. Se você tiver uma ponta de tupia, um bico desse aqui de tupia comprido, fica melhor. Você já faz com a tupia. Fica bem mais fácil. Pessoal, ficou dessa maneira aqui. E olha lá fora como que está. Meu Deus. Vou filmar aqui para vocês. Olha o pé d'água que está dando em Curitiba. Nós debaixo de chuva aqui. Lógico, estamos dentro de uma garagem aqui. Mas aí, voltando para o vídeo aqui. Só para descontrair um pouco. Terminamos então de fazer a furação. Furamos com a broca. Furamos um tanto com o bico da tupia. Fomos aumentando ele aos pouquinhos, aumentando. Vazamos o que deu. O resto nós usamos o formão. Usamos o formão para tirar as laterais aqui. E fomos furando aos pouquinhos. Até que desse certo a nossa fechadura aqui na cavidade. É isso aí pessoal. Veja aí como que ficou a porta. Depois de colocada. Quatro dobradiços. Colocamos aqui a fechadura então. Veja como que ficou a fechadura. Ela colocadinha aí. Beleza? Não filmamos colocando. Porque o objetivo era mostrar mais como você fazer o buraco aí da fechadura. Beleza? Isso daí. Deixa teu like. Se inscreva no canal. Vou fechar ela aqui para mostrar para vocês. Olha aí como que ficou a porta terminadinha. Não se esqueça. Se esse vídeo trouxe algum conhecimento para você. Contribua com o polivalento aí. Qualquer valor no Pix aí nós agradece. Valeu. Muito obrigado. Muito obrigado.